Escute amigo, a vida passa igual fumaça Como nuvem vai, é como uma folha seca levada ao vento na luz que desfaz É inverno, primavera, é outono, verão A vida passa tão rápido e cheiro como um trocão Vida, vida passageira Vida, vida passageira Por isso tem minha vida, outra vida que se deu por mim Eu te digo como um padre, não é vivo eu, mas Cristo tem em mim Escute amigo, a vida passa igual fumaça Como nuvem vai, é como uma folha seca levada ao vento na luz que desfaz É inverno, primavera, é outono, verão A vida passa tão rápido e cheiro como um trocão Vida, vida passageira 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 Vida ADD